É verdade, em uma ação conjunta entre a equipe da 21ª DPH, a Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capo Paribe e a Polícia Civil do Estado da Paraíba, na manhã desta quinta-feira, foi preso através de mandado de prisão na cidade de Camalaú, no Cariri Paraibano, Danilo José Luna Queiroz, que, segundo informações da polícia, é o mandante do homicídio que foi vítima o comerciante José Selmo de Arruda, popularmente conhecido como Selminho da Casa de Ração, de 43 anos de idade, que foi assassinado com vários tiros de pistola, no dia 24 de agosto deste ano, em uma estrada de terra localizada no sítio Barrinha, na zona rural de Santa Cruz do Capo Paribe. Outro homem também foi levado para a Delegacia, já que o carro usado no crime está no nome dele. Além do suposto mandante, tem dois executores que a polícia está investigando para tentar chegar até eles. Para mais detalhes, vou conversar com o competente delegado de Polícia Civil, doutor Elton Rodrigues. Doutor Escardo Selminho, comerciante bastante conhecido aqui na cidade, caso de grande repercussão que a polícia já está conseguindo chegar até os envolvidos. Exatamente, bom dia, bom dia a todos. É um caso que repercutiu bastante, as investigações foram iniciadas a partir do momento quando tomamos conhecimento do homicídio e a partir disso empregamos diversas diligências no intuito de, lógico, com calma e de uma forma mais segura, desenvolver a investigação para que chegasse na autoria de forma precisa. Lógico que a investigação continua, é apenas um passo, a gente vai analisar tudo o que foi colhido hoje, tanto o que foi colhido de forma ilícita, encontrado nos mandados de busca e apreensão. Foram seis endereços, objetos de busca e apreensão, onde a Polícia Civil da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil da Paraíba, da 17ª Mandesec, também esteve à frente no cumprimento desses mandados. Ô doutor, tem dois homens que foram conduzidos para a delegacia, um é o suposto mandante e o outro, qual a participação dele? A gente identificou que o veículo usado na ação criminosa, ele pertencia a um indivíduo, aqui de Santa Cruz de Cativaribe, ele foi conduzido, ele vai passar amanhã por audiência de custódia, mas a gente, de fato, ainda está levantando com quem estaria esse veículo no momento que foi usado nessa investida criminosa. Ao todo, são quantas pessoas envolvidas nesse crime? A gente pode precisar, até o momento, são três indivíduos envolvidos no crime, dois que participaram de forma efetiva da execução. A gente vai continuar nosso trabalho, a gente vai continuar minuciosamente nosso trabalho, buscando informações e produzindo elementos de prova que possam aí identificar de forma certeira os indivíduos que praticaram o crime. Então, tem um mandante e dois executores que a polícia ainda não tem a qualificação deles? É, a gente está adiantando as investigações, a gente já tem de forma bastante avançada, as investigações vão continuar com muito zelo por parte da nossa equipe, para que a gente possa oferecer e prestar esse trabalho, principalmente para os familiares, e que passe essa resposta para a sociedade de uma forma geral, que esse crime, ele vai ser investigado, ele vai ser punido pelo Estado e ele tem que ser coibido. E esse mandante era paraíba? Isso, ele foi preso na Paraíba, a gente contou com o apoio da Polícia Civil da Paraíba, cumprimos o mandado de prisão na manhã de hoje, e no ato do cumprimento do mandado, também foi encontrado em sua residência uma pistola, calibre 9mm, com 30 munições, diversos outros elementos que foram apreendidos, que vão ser importantes aqui no decorrer da investigação. O Selminho foi assassinado com vários tiros de pistola, essa pistola foi apreendida, possivelmente deve ser a arma utilizada no crime, né? A gente usa com muita cautela, mas vai ser averiguado, isso vai ser definido de uma forma mais técnica, que possa garantir essa informação. Doutor, em relação à motivação, por que o Selminho foi assassinado? A gente, seria ainda prematuro precisar e cravar uma motivação, mas a gente vai estabelecer isso nos autos de inquérito, vai encaminhar à justiça, e determinar isso de forma precisa, para que a gente vença essa etapa e conclua essa investigação. Possivelmente questão financeira, né? A gente tem uma informação que possa estar relacionada a isso. Dívida, né? Dívida, e a gente pode afirmar que esteja relacionada a isso, de uma forma que vamos buscar informações para tentar comprovar isso nos autos. No dia do crime, eu fui para o local acompanhar o trabalho da polícia e recebi a informação de testemunhas que o crime aconteceu bem cedo da manhã, numa quinta-feira, dia 24 de agosto, e que algumas testemunhas passaram antes da execução e viram um carro parado na estrada e um elemento fumando. Essa informação se confirma, doutor? Essa informação se confirmou. Mais uma vez aí, quero frisar a necessidade e a importância da população colaborar com essas informações, que elas vão ser trabalhadas pela polícia. Elas são importantes, principalmente na fase inicial da investigação. Foi uma informação que se confirmou, que a gente pôde comprovar através do sistema de câmeras, logo após, dias após a prática do homicídio. E também foi importante para a gente concluir e entender as motivações e a maneira que o crime foi executado. A partir de então, a qualquer momento, a casa vai cair para os dois executores? É importante, a gente espera, é o resultado final do nosso trabalho, a gente sempre espera que os indivíduos que pratiquem, no nosso caso, crimes de homicídio ou crimes similares, eles venham a ser capturados. E agora a polícia civil conta com um trabalho importante de monitoramento por parte da muralha digital. A cidade está toda cercada de câmeras de monitoramento. Qualquer crime que acontecer a partir de então, vai ter imagens para ajudar a polícia? Vai ter imagens. De fato, foi um trabalho muito importante, uma inovação muito importante que foi trazida aqui para a nossa cidade. Esse intercâmbio, tanto com a Guarda Civil Municipal, que é bem atuante aqui no município de Santa Cruz, e com a Polícia Militar, é muito importante para a gente concluir essa investigação e outras diversas que a gente vem a trabalhar. Ok. Então, está aí. Muito obrigado pelas palavras, doutor Elton Rodrigues, titular da Delegacia de Homicídios aqui de Santa Cruz, falando sobre a prisão de um dos envolvidos, no caso que foi vítima, o José Selmo de Arruda, popularmente conhecido como Selminho, da Casa de Rações, de 43 anos de idade, que foi assassinado no dia 24 de agosto deste ano, na zona rural de Santa Cruz, do Capibaribe. Com imagens de Ademilton Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade. Udã de Arruda. E aí? E aí?